Olá, meu nome é Thaís e eu gostaria de dividir com vocês a minha grande paixão, que é moda e têxtil. Esse canal Têxteis e Tais vai falar não só dos têxteis e de tudo que vem por trás da roupa que a gente veste, mas também todo o que tá, vamos falar assim, outras coisinhas mais, vai, desde botões, aplicações, bordados, e essa paixão toda começou com a minha infância no interior de Minas Gerais, uma cidade onde as pessoas trabalham até hoje e vivem do artesanato, então bordados, têxtilagem, afiação e o tingimento natural, que hoje em especial não acontece, mas na minha infância acontecia, então eu acompanhava toda a afiação da lã, o tingimento natural, a têxtilagem desses fios e a construção dos casacos de lã, então isso tudo fez parte da minha infância. Logo depois eu fui trabalhar como modelo e isso já se tornou assim um grande, vamos falar assim, eu saindo do interior e vindo pra São Paulo ampliou realmente a minha visão no mercado de moda. Eu não sabia que tinha tudo isso por trás daquela afiação, daquela construção e confesso que nesse momento do trabalho com a moda, no caso de desfiles e fotografia, eu não tinha essa consciência, mas essa consciência foi despertada na faculdade de moda, eu fiz Santa Marcelina, me formei lá e pude unir todas essas minhas paixões, a minha infância, adolescência, com bordados, fios e essa questão da moda, então assim o corpo, modelo de prova, como fica bonito uma peça na passarela ou na fotografia, né? Então isso tudo é um universo imenso que eu gostaria de dividir com você aqui. Algumas pessoas já me conhecem, eu sou uma professora já há algum tempo dentro dessa disciplina de tecnologia teixo, gostaria de deixar um beijo aqui para os meus alunos que devem estar me assistindo, mas eu gostaria de dividir com vocês também esses alunos recém-formados e formados que já estão fazendo diferença no mercado. Alguns deles eu acredito que vocês já conheçam, outros ainda não, que vocês vão conhecer, mas quero convidá-los para estar mostrando aqui o trabalho deles e o que o teixo transformou a vida deles ou o que o teixo representa na vida deles dentro desse universo que é moda. Quero trazer para vocês tantas outras coisas também como o cultivo da seda, falar um pouco sobre a fibra da seda, não só a seda, mas o algodão que a gente é reconhecido no mundo inteiro pela fabricação do algodão, pelo plantio do algodão, então assim, eu quero trazer pessoas para debaterem esse tema para vocês. Alguns ex-alunos já fazendo um trabalho assim incrível, excepcional com bordados, vou fazer uma gravação com uma ex-aluna e trazer isso para vocês e quero convidar também um amigo para falar sobre a história desses tecidos, a história dessas técnicas e aproximar você mais ainda do universo tão incrível que é a moda. Aguardem os próximos vídeos e espero te ver por aqui no canal Têxteis e Tais. Um grande beijo para vocês, até mais!